E vamos agora para o quadro Temos Vagas. E quem vai trazer todas as informações a respeito das oportunidades de emprego e concurso em picos e região é novamente a repórter Júlia Borges, ela que está ao vivo, muito bem acomodada pelo visto, sentadinha. Aonde, Júlia? Onde é que você está? Bom dia para você novamente. Olá, Geandra. Mais uma vez, bom dia para você e para todos que estão acompanhando o nosso Notícias de Picos. Eu estou aqui na praça, no bairro Ipoeira, Geandra. Quinta-feira o pessoal já sabe, é dia de ficar bem informado com as principais vagas de empregos, concursos, processos seletivos. Dia de mandar mensagem para aquele amigo, para aquele familiar que você sabe que está à procura de um emprego. Quem sabe não é aqui que ele encontra aquele emprego dos sonhos, aquele emprego que lhe faça se sentir realizado, bem remunerado. Vamos acompanhar essas vagas de emprego agora, Geandra. A primeira vaga é para um estagiário, Geandra. Para um estágio, uma empresa de construtora que presta serviços a uma distribuidora de energia, para o cargo de técnico em segurança do trabalho. E os requisitos é estar cursando o curso técnico em segurança do trabalho e ter conhecimento com planilhas. Os benefícios são bolsa, mais plano de saúde e seguro de vida. E você que está cursando o técnico em segurança do trabalho, ficou interessado, Pode enviar os currículos no endereço eletrônico oportunidade.pi.dpl.srv.br Próxima oportunidade de emprego é uma loja de moda infantil para o cargo de consultor de vendas. E os requisitos são possuir ensino médio completo e ter também experiências com vendas e atendimento ao cliente e saber trabalhar com metas. Ter habilidades como facilidade de relacionamento e boa comunicação. Currículos entregues no endereço eletrônico vagasrlexecutive.gmail.com A próxima oportunidade é uma loja de celulares que fica no centro de Picos e o cargo é para consultor de vendas. Os requisitos são possuir ensino médio completo e ter experiência com vendas. E as habilidades que a empresa elenca como necessário para compor a equipe desta empresa é gostar de trabalhar com o público e ter disposição para trabalhar com metas. Currículos entregues no endereço eletrônico cdchpicos.gmail.com E mais informações você também pode conseguir pessoalmente lá na empresa que fica na avenida Getúlio Vargas, número 598 no centro de Picos. Agora a próxima oportunidade é uma empresa de proteção veicular para o cargo de consultor de vendas interno. E os requisitos são ter experiência com vendas e atendimento ao público e possuir ensino médio completo. E os benefícios além do salário é vale alimentação e vale transporte. Os currículos podem ser enviados no endereço viniciosolanda8.gmail.com Ainda no ramo de veículos, mas agora em uma concessionária, a gente vai destacar aqui o cargo para consultor de vendas. E os requisitos são possuir ensino superior, ou seja, completo ou ainda cursando, né? Ter habilitação na categoria B, ou seja, ter autorização para dirigir carro. Experiência com vendas e conhecimentos com redes sociais. Currículos entregues através do endereço eletrônico www.oportunidadeemteresina.com.br Mas a vaga é aqui para Picos, em uma concessionária aqui em Picos. Agora a gente vai falar de processo seletivo. Giandra, processo seletivo é aquele cargo temporário em uma função pública. E duas prefeituras de municípios que ficam aqui na região de Picos lançaram processos seletivos com muitas vagas, com salários aí variados para vários tipos de formação. E a gente vai conferir agora o primeiro processo seletivo que nós vamos falar é da prefeitura de Jaicóis, que fica aqui apenas a 51 quilômetros de distância de Picos. E os cargos são para as vagas. Auxiliar de serviços gerais, 12 vagas. Professor da educação infantil, 6 vagas. Professor de pedagogia, anos iniciais, 7 vagas. Professor de português, 4 vagas. De matemática, 5 vagas. Inglês, 2 vagas. História, 1 vaga. E educação física, 1 vagos. Os salários variam de um salário mínimo, R$ 1.302,00, até R$ 2.307,38. E as inscrições seguem até o dia 31 de janeiro, ou seja, próxima terça-feira. Quem ficou interessado tem que cuidar logo para fazer a sua inscrição. A taxa varia de R$ 80,00 a R$ 100,00, depende do cargo que você pretende concorrer. E mais informações você pode conseguir no próprio site do município, www.jaicóis.pi.gov.br. E o próximo processo seletivo é da Prefeitura de Conceição do Canidé, que fica a cerca de 118 quilômetros aqui de Picos. Para os cargos de professor da educação infantil, 6 vagas. Professor de pedagogia, anos iniciais, 12 vagas. Professor de matemática, 2 vagas. De inglês, 1 vaga. Português, 2 vagas. Geografia, 1 vaga. Professor de sala de atendimento educacional especializado, que são para as crianças aí que precisam de uma atenção especial, crianças autistas ou com outros tipos de deficiência de andra. 2 vagas para esse cargo. Professor auxiliar, cuidador, 13 vagas. Médico do programa da saúde da família, 1 vaga. E dentista da estratégia da saúde da família, 1 vaga. Técnico em saúde bucal, 2 vagas. Os salários variam de um salário mínimo até R$ 9.859,46. As inscrições vão até o dia 3 de fevereiro. A taxa também varia de R$ 52,00 a R$ 74,66. Também depende do cargo que você pretende concorrer. E mais informações também no site do município, www.conceiçãodocanide.pi.gov.br. É isso, Geandra. São essas as vagas de empregos, processos seletivos que a gente destaca no nosso Temos Vagas de hoje. Lembrando que você ficou interessado em alguma vaga, todas essas informações que eu acabei de citar vão ficar disponíveis no nosso aplicativo, o CV Play. Também na nossa página do Instagram, arroba TV Cidade Verde Picos. E você pode conferir tudo com mais calma. Geandra. E você pode conferir tudo com mais calma. Obrigado.